Fala galera, bem-vindos ao mundo, estamos de volta com mais um vídeo para vocês no canal de Spider-Man No Playstation 4, pelo que parece vai ser uma das últimas missões aqui principais do jogo, certo? Então vamos lá galera, vamos para o laboratório Tá, já tenho que mudar meu número Preciso sair de Nova York, os eventos recentes me fizeram pensar Poxa, acho que vou sentir falta de você e dos seus assassinos Infelizmente os meus agentes vão ficar, embora eu questione o nosso trabalho, eles não E o Osborne continua pagando, eu sinto muito Tava muito bom pra ser verdade De fato, eu vou sentir falta de você e das suas piadinhas, Spider-Man Até nos encontrarmos novamente Que mulher estranha e violenta Ah, foi legal, foi legal Gosta das suas piadas, Peter É qualquer um que gosta das suas piadas, né velho Enfim, vamos lá, vamos chegar pro laboratório aqui Os bichos ainda estão atindo no Spider-Man Vamos lá Tá Tem chance, né Então vamos aprimorar Ok Minha habilidade está normal Dispositivos Está de boa Consegui fazer o que eu consegui Desbloquear aqui Então vamos lá Porra Está com o uniforme Do Oscar Do Aranha branca Fizemos o impossível Mas preciso destruir tudo Com uma invençãozinha minha Uou Que isso Muito foda Velho Foda demais Mais uma vez Temos imagens ao vivo Do prefeito Osborne Mantido refém No topo da torre Oscar Quer que eu implore? Não vou fazer isso O mundo saberá a verdade Antes de limparem seus restos da rua Diga a eles o que fez Eu Nunca O que você tem se baseia em mentiras Mentiras Mentira Você roubou a minha empresa As minhas ideias Agora A verdade A verdade Tudo bem A verdade É que você só teve um bingo de valor Quando trabalhou pra mim A verdade é que Você nunca aceitou Que eu sou melhor que você Você é um fracasso Otto E sempre vai ser Não Esse traje do arena ficou muito foda Tá velho Não 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 Está enfrentando o homem errado Mas e é o que que é Eu entrego o antídoto Para pagar pelos crimes Que cometeu Vai 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 E aí E aí E aí Ele não vai ajudar Eu conheço suas fraquezas Eu não tenho fraqueza E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu só tenho tempo de te ajudar Você só está machucando aqui mesmo Toma E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem gente morrendo Eles ficam no Antissouro, agora Eu vou curar a cidade Depois que derrubar o Oswar Tem gente que salvar a cidade Ainda a gente faz o que você quiser Eu já sei o que eu quero Agora saia da minha frente Antes que eu te dar um de um doente Quanto Oswar está te pegando para proteger ele? Eu não estou protegendo ele Eu só quero salvar a cidade Toma! Toma! Agora já chega Ok, vamos lá! Vá! Que decepção... Porca... Você sabia? Eu tentei te avisar, Peter... Mas você não me ouviu! Você sabia? Não vou te deixar vencer! Isso é muito importante pra mim! Não mais do que é... Pra mim! Você não vê quando a gente tá machucando? Você não vê quando a gente tá machucando? Você nunca vai entender! Você não sofreu como eu sofri! Você devia estar do meu lado! Com água! Não deve ser isso! Os lançadores já eram! Não! 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 Por favor... Pensa no homem que você era! Aquele homem morreu. Você não pode me salvar. Então acho que você vai ter que se salvar sozinho! Eu quero o meu herói! Era tão importante pra mim! Eu tenho que provocar isso! Entendíamos ao grupo! Parece cansado. Tô cansado ou não? Só machucado! Oto! Para! Essa é sua última lição, Peter. Se você quer mudar o mundo, você tem que ser o tipo de homem capaz de tomar as decisões mais difíceis. Eu não poderia concordar mais! Ah! 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 Não iree! Ah. Peder, eu te via como um filho. Devia saber que se voltaria contra mim, como todo o resto. Contra? Contra? Eu te dou a trava. Sua mente, sua consciência, querendo ajudar os outros. Você não desistia nunca. Porque homens como nós têm um dever, uma responsabilidade. Usar nosso talento a serviço dos outros. Mesmo que ninguém reconheça. Devemos fazer o melhor para quem é inferior. Eles entendendo ou não. Não, você está errado. Você era tudo que eu queria ser. Você jogou fora! Sim, é claro. Você tem razão, Peter. Ah, agora eu entendo. A interface neural afetou a minha mente. Mas eu conserto. Vamos consertar. Juntos. Se você me ajudar... Vou fazer o possível. Garantir que você receba ajuda. Não! Se eles me prenderem... Vão pegar meus braços! Vão pegar meus braços! Nesse corpo... Inútil! Por favor, Peter. Não era... Não era eu. Você disse... Que nunca me abandonaria. Você prometeu. Lembra? E é claro... Você pode ficar tranquilo. Sabendo que eu vou... Guardar seu segredo. Faz o que achar melhor, doutor. Só podemos fazer isso. Peter... Mesmo que machuque muito... Peter, onde você vai? Peter... Peter! Bom... Vencemos a luta contra o Octopus, né? E o Trades e o Trades Preto ficou muito foda. Ficou muito maneiro. É viável. Mas precisamos da amostra toda pra produzir mais doses. Vai demorar muito. Algumas horas. Um dia, talvez. E se usar pra curar alguém agora? Não terá o bastante pra curar os outros. Vou te dar uns minutos. A senhora vai ficar bem. Eu tenho cura bem aqui. Tire essa máscara. Eu quero ver o meu sobrinho. Sabia? Já faz um tempo. Eu não queria te preocupar. Preocupou? E eu estou tão orgulhosa. O bem também estaria. Você salvou tanta gente. Eu não sei o que fazer. Você sabe, sim. 怎樣? Eu não sei. 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 Eu não sei o que é. Caralho A história é sensacional Puta que pariu É sensacional Esse jogo Superou todas as expectativas Sensacional Tá merda A história é sensacional E apareceu o Miles ali Ele tá com os poderes do aranha Será? Três meses depois E aí? Oi Mary Jane Watson Editora associada Parabéns Obrigada E você? Já achou um emprego? Ah, não, mas... Eu já te atendo, querida Eu sei Mas eu tô melhorando os bolinhos Vai acampar? Ah, o meu AP novo só fica pronto em uma semana Então eu vou me hospedar na casa do Miles até lá Ah Sabe, você sempre pode ficar lá em casa Só se você quiser Não, quer dizer, quer dizer, sim, tipo... Não, não, eu não quero Ou seja, eu quero, mas... Só se você quiser Eu nunca deixei de querer Nem eu Enfim, galera Terminamos aí O Spider-Man Cara, que final Final sensacional, cara Muito bom mesmo Sim, cara Entendi o que fala É sensacional Vamos ver aqui a cena Vamos ver se tem alguma cena pós-crédito, né Que se trata de um jogo da Marvel Quem sabe Tem Tem algum, né Alguma cena Bom, eu não sou especialista Nem nada, mas Eu acho que depende do jeito que você convida Eu fico muito nervoso Então, onde a gente põe isso? Aqui tá bom Certo Aí, Pete Eu tenho que falar com você Sobre uma coisa Que eu não posso falar com a minha mãe O que foi? Bom, é... Tem umas coisas estranhas rolando É, fisicamente Bom, sabe Na sua idade O seu corpo Começa a mudar Então Você deve ter reparado Que algumas áreas Por exemplo Não, não é isso Eu acho Eu acho que É melhor eu Eu te mostrar logo Não Não, 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 não É bizarro, né Nem tanto É, rapaz Bom, bom, cara Muito bom Não, 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 não Faltava tão pouco Mas vou continuar tentando Eu vou achar a cura Eu juro Eu te amo, filho Venom Aquilo é um simbionte Aquilo é um simbionte Será que é? Cara Imagina Puta Essa é foda Pra caralho E agora Eu acho que Nós zeramos realmente O jogo, cara Zeramos o jogo Totalmente Você concluiu a história Principal Mas a avição Continua Agora você pode mudar A hora Do dia Nestação de pesquisa Boa sorte Herói É nóis Vamos ver se a gente ganha mais alguma coisa Bom, vamos lá Vamos ver os trajes Temos Esse traje aqui Que é muito bonito Que até vou usar ele, velho Vou usar ele Porque eu achei ele foda Olhar do traje Eu gosto do Spider Parsa Então vamos usar o Spider Parsa Vamos ver o mapa Se desbloqueou mais alguma coisa Bom, tá tudo 100% Por aqui, cara Tem alguma coisa em 88% aqui Depois eu vou dar uma olhada Pra ver o que que é Beleza, galera? Mas enfim É isso Se você gostou Like, favorita Se inscreva no canal Caso vocês não Não subsistam Um grande abraço pra vocês Até a próxima Valeu Falou E fui